Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui durante essa semana inteira, principalmente hoje também no nosso último dia da Masterclass, a última Masterclass do ano. Então, muito importante todo mundo estar aqui, muito feliz com todo mundo, todo mundo participou. Hoje a gente tem o nosso último dia da Masterclass, que é a aula digital, e eu gostaria de confirmar com todos vocês se vocês receberam o certificado de ontem também, durante a semana inteira. Vocês podem me confirmar aqui. Obrigado, Adler, por ter confirmado. Muito obrigado, gente, pela confirmação. Então, deixando aqui no bate-papo para vocês, o link da playlist com os vídeos. Ainda não estão todos, porque ainda estão sendo processados, mas eu acredito que até o final do dia, todos estarão lá. Então, eu gostaria de reforçar que também vai ser enviado todos os exercícios que foram utilizados durante essa semana aqui, que o Leandro passou. Então, eu vou enviar seis exercícios aplicados durante a semana, com também o link das apresentações. Então, é só aguardar que eu mando para vocês e com o certificado de hoje também. Também queria reforçar que se houver alguma dúvida, se existir alguma dúvida, tanto aqui, tanto após o webinar, podem procurar a gente. A gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. E eu queria desejar uma boa apresentação, tanto para vocês, quanto para o Leandro. Eu gostaria de mais uma vez de agradecer a participação de todo mundo. E é isso. Uma boa apresentação. Legal, Pedro. Boa tarde a todos. Hoje falaremos um pouquinho, né? Hoje não é tão workshop, formato, é mais um webinar, né? Mas dá para acompanhar também, quem estiver com o MATLAB aberto e pode acompanhar alguma coisinha também. Vamos falar um pouquinho, né? Das ferramentas que o MATLAB tem para ensino em sala de aula, né? O que ele pode oferecer, né? Para facilitar o trabalho, né? Do professor junto com os alunos. Então, vamos usar um pouquinho dessas ferramentas. Muitas delas são desconhecidas e eu acho que creio que vai valer bastante, né? Para quem dá aula, quem liciona a aplicação dessas ferramentas. Então, vamos começar aqui. Ensino em aula com o MATLAB. Eu vou mostrar também coisas práticas aqui. Bom, vimos na primeira aula, MATLAB, linguagem de programação, para fazer o processamento de dados, métodos, fazer cálculos numéricos, desenvolver algoritmos nas mais diversas aplicações, sendo que para determinados grupos de aplicações, eu tenho também grupos de toolboxes, grupos de ferramentas. Então, isso aqui a gente viu no primeiro dia da Masterclass. E aí, quando eu falo, né? Em utilizar o MATLAB como uma ferramenta de ensino, para auxiliar, né? No ensino, em sala de aula. Aqui a gente tem alguns, eu separei aqui em algumas etapas, né? Em algumas etapas desse processo, né? Que são implementação, aulas, estudo, prática e avaliação contínua. Cada uma dessas etapas, vamos passar por cada uma delas e vamos verificar também quais são os recursos que o MATLAB tem para cada uma dessas etapas aqui. Então, aqui o primeiro quadrinho aqui que eu abri seria, né? A fase de implementação, e aqui envolve, né? A licença em si, né? A universidade, o estudante, o aluno, o professor terem a licença do MATLAB e começar a dar os seus passos iniciais na utilização dessas ferramentas. Então, quando eu falo, né? A gente falou bastante nesses quatro últimos dias aí de Masterclass, da licença para todo o campus, né? Que é a licença CWL, tá? Onde que ela tem acesso a todas as 120 toolboxes do MATLAB sem restrição. Eu estou vendo aqui que tem pessoas aqui, né? colegas nossos aqui que estão nos prestigiando a nossa apresentação. Algumas instituições têm essa licença já, ok? Temos a disponibilidade dessa licença ser utilizada dentro e fora do campus. Então, o aluno, o professor e o pesquisador pode usar no laboratório da universidade e pode usar também em sua casa, tá? E também temos a flexibilidade de ela ser utilizada no Windows, no Linux e no Mac e também em dispositivos móveis e de forma online. Então, se a gente resumir o que seria essa licença, é o MATLAB para todos, em qualquer hora, em qualquer lugar, seja ele no desktop, seja ele de forma online, nos browsers de internet e seja ele nos nossos celulares, tá? Então, são alguns recursos dessa licença. E ainda nessa fase de implementação, né? Logo como desperta o interesse dos usuários da universidade a aderir nesse programa CWL, qual seria o próximo passo, né? Após a aderência. É a gente engajar o uso da ferramenta na universidade, né? Então, a gente pode começar, eu falei alguns desses cursos durante a semana também, MATLAB Ramp, Simulink Ramp, que são dois tutoriais básicos aí do MATLAB e Simulink, respectivamente, de duas e três horas. E aqui, né? A gente consegue ter uma noção do que o MATLAB pode fazer, do que o Simulink pode fazer, para quem nunca ouviu falar dessas ferramentas. Então, uma vez concluída, né? Essa fase de implementação, depois eu vou falar um pouquinho mais dos outros treinamentos, tá? Esses dois que eu mencionei são importantes nessa fase inicial. Depois, passada essa fase de implementação, né? No campus da licença do MATLAB, nós temos aqui o segundo bloco, a segunda etapa, que são as aulas. Aqui já começam a aparecer os recursos que eu falei para vocês e o tema aqui do webinar de hoje, para as aulas. Então, vamos ver aqui na prática cada um desses daqui. O primeiro são os aplicativos MATLAB, o segundo é o ambiente Live Editor, quem esteve aqui, se eu não me engano, no primeiro dia do MATLAB, viu um pouquinho desse ambiente. O MATLAB Courser, que nada mais é do que a biblioteca com cursos prontos, materiais prontos para aplicar em sala de aula, tem diversas áreas aqui, e o MATLAB Feature Courseware, que são, nós veremos aqui também um exemplo prático, que são laboratórios virtuais dentro do MATLAB. Então, vamos verificar cada um deles aqui, tá? O App Designer é o primeiro recurso, tá? Ele tem essa interface aqui, eu vou, esse daqui é um print, né? Mas sempre é legal mostrarmos ele funcionando na prática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui o MATLAB, compartilhar a tela do MATLAB com vocês, olha só. Essa é a tela do MATLAB, a tela inicial. O App Designer, ele se encontra aqui, tá? Em MATLAB App. E é aqui que nós desenvolvemos os aplicativos em MATLAB, tá? Então, aqui que vocês podem reparar. No canto esquerdo da tela, que a gente tá vendo aqui, temos as caixas de edições, os botões, toda a parte de menus gráficos para eu arrastar, inserir nesse diagrama principal, a fim de projetar o meu aplicativo, né? A interface do meu aplicativo. E aqui, conforme eu vou preenchendo essa tela aqui, central, vão aparecendo aqui, né? Os callbacks, as funções, o código será gerado, né? O código este que será executado por trás dessa interface. Uma vez terminado esse aplicativo, eu posso compartilhá-lo com outros usuários e, inclusive, gerar arquivos stand-alone, arquivos executáveis para compartilhar com pessoas que não tenham MATLAB instalado em máquina. Além, claro, de eu utilizar aqui um aplicativo, né? Desenvolver um aplicativo para ambiente web, para internet. Então, são diversas formas, né? Diversas finalidades que eu posso, ao final do meu projeto aqui do aplicativo, compartilhar e distribuir essa minha aplicação. Então, como seria a interface aqui do meu aplicativo? Eu vou mostrar aqui um já pronto para vocês verem, que é esse daqui, tá? Pegando carona, né? Nos exercícios de ontem, do Massa Mola Amortecedor, nós vimos lá no Simulink, como é que seria aquele mesmo exercício se fosse no MATLAB aqui, App Designer? Seria com essa interface, olha só. Então, aqui eu arrastei, né? A grid para cá, a parte gráfica, as caixas aqui de edição, esses menus, tá? For e preenchendo aqui automaticamente nessa outra guia aqui, os códigos, tá? E aí, uma vez finalizado, se eu executar aqui o aplicativo, ele vai ter, vai aparecer assim para a gente, com essa interface aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Então, essa seria a cara do aplicativo já pronto. E olha que interessante, eu não tenho aqui linhas de códigos, né? Eu tenho simplesmente interface gráfica com botões. Então, por exemplo, vamos verificar o comportamento. Então, eu coloquei aqui, né? A massa e as duas constantes, tanto da mola quanto do amortecedor. E aqui a velocidade inicial e posição inicial, tá? Ele já está com uma velocidade inicial 1 metro por segundo. Olha só o que acontece. Se eu alterar, né? Por exemplo, os meus valores aqui, tá? Eu vou aumentar aqui a massa da mola para 5 quilos, eu quero direto para 10 quilos. Olha só que automaticamente vai mudando a curva aqui do comportamento do meu sistema. Vamos alterar aqui a constante, tanto do amortecedor quanto da mola. Olha só, estou alterando os meus valores. Então, notem que automaticamente, talvez para vocês esteja aí com algum delay, né? Por causa da transmissão, atual, mas dá para reparar que o comportamento do meu sistema, obviamente, vai se alterando conforme eu mexo nessas variáveis. Vamos colocar aqui uma deflexão inicial igual a 1. Olha só como ficaria, né? Deflexão igual a 1, velocidade inicial igual a 0. Tá? Então, vai alterando aqui a curva do meu sistema, tá? Então, acho que é um recurso legal, né? De gente trabalhar, desenvolver junto com os alunos, tá? É bem intuitivo, né? Essa parte de nós trabalharmos com os aplicativos do Matlab. Aqui eu consigo, por exemplo, aplicar zoom, né? Aqui no meu... Deixa eu até ajustar aqui o sinal aqui na tela. Aplicar o zoom, né? Dar o zoom, dar o layout, restaurar a visão padrão. Então, isso aqui seria a cara do meu aplicativo já prontinho, feito em Matlab. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu quiser compartilhá-lo com outras pessoas, ou colocá-lo na web, né? Em servidores, eu também consigo. Tá? Então, o mesmo exercício de ontem, em vez de fazermos com os blocos do Simulink, fizemos aqui dentro do aplicativo Matlab. Tá? Além disso, eu falei um pouquinho também na primeira aula, tá? Salvo engano aqui, mas no Matlab temos os aplicativos que vêm com ele junto às toolbox. No Simulink também tem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aplicativos machine learning, matemática, estatística e otimização, a parte de sistemas de controle, robótica, enfim, uma série de aplicativos que são, correspondem, né? As toolboxes que estão instaladas na máquina do usuário. Então, por exemplo, se eu instalo a control system toolbox, vão vir alguns aplicativos da área de controle. Se eu instalo a parte de, por exemplo, machine learning, né? Estatística e machine learning toolbox em minha máquina, automaticamente, na biblioteca do Matlab principal, serão inseridos os aplicativos. No meu caso, aqui, estão com todos os aplicativos, porque eu tenho a licença completa, né? Com todas as ferramentas, ok? Mas tem diversos aqui, né? Aplicativos, como vocês podem notar, e no Simulink também tem, tá? O Simulink também tem esses aplicativos. Então, aqui é o primeiro recurso, tá? Que é bem visual para o aluno trabalhar junto, né? Com o professor em sala de aula. Se a gente avançar aqui um pouquinho, o segundo aqui, recurso, é o ambiente live extra, que a gente falou bastante na primeira aula que nós tivemos. Deixa eu abrir aqui um exemplo para vocês, para quem não estava aqui. Olha aqui, ó. O mesmo, hoje vamos pegar carona aqui no exercício, né? Massa-mola, amortecedor. Olha só, o mesmo exercício feito no live editor, tá? Onde eu coloco índice, eu coloco título, eu coloco texto, eu coloco também aqui um link, tá? Como referência aqui ao Wikipedia, falando um pouco, né? Desse dissolvers aqui do MATLAB, deixa eu mostrar para vocês o link, tá? Aqui, olha só que interessante. Essas fórmulas aqui, elas foram feitas no ambiente equation, se eu quiser posso utilizar também, antes de falar do LaTeX, mas aqui um equation, olha só que interessante. Eu tenho todos os operadores aqui matemáticos, né? Que ajudam a formatar a minha fórmula matemática, tá? Então, eu tenho o alfabeto grego, os símbolos aqui, caracteres simbólicos. Aqui do lado, por exemplo, eu tenho, né? O símbolo referente à fração, raiz, integral, derivada, parênteses, colchetes, enfim, potência, né? Como eu quero colocar os números elevados, eu tenho toda essa parte de eu formatar as minhas equações e fórmulas matemáticas e, se eu quiser, eu posso utilizar também, tá? Quando eu acesso aqui o insert, olha só, o equation, eu posso utilizar também o LaTeX. Então, quem está acostumado aí a programar na TeX, eu posso já utilizar também aqui dentro do Live Editor, tá? Aí colocamos aqui os exercícios e olha só que interessante aqui, lembra quando eu falei para vocês, né? Que o Live Editor, nós temos menus sliders, tá? Não só os sliders, mas botões, temos, como posso dizer, recursos gráficos, então aqui, mesma coisa, aqui do lado direito nosso, cá o comportamento do meu sistema massa-mola, reparem que se eu arrastar aqui os parâmetros, tá? Automaticamente também, deixa eu apagar isso aqui, automaticamente altero aqui, como eu disse para vocês, pode ser que esteja algum delay, né? Então, os parâmetros são espaço inicial, massa e as duas constantes, tanto da mola quanto do amortecedor e, olha só, também vou aqui alterando o meu, né? O comportamento do sistema, tá? Tudo isso dentro, obviamente, do ambiente Live Editor, tá? Se eu quiser inserir figuras, também insiro, então, enfim, ele tem essa série, né? De representações que ajudam, né? Quando o aluno quiser, por exemplo, entregar, é como um relatório ao professor, é só gerar um PDF, né? Desse ambiente, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos voltar aqui no Live Editor, eu posso gerar também aqui um PDF, deixa eu substituir, eu já tinha aqui um pronto, e aí ele vai ficar com essa característica aqui, vamos ver aqui se ele abriu aqui, ó, ele vai ficar dessa forma, se eu quiser imprimir, né? O meu relatório, inclusive o gráfico já vem, vem as páginas já de forma numeradas, vem aqui a parte de código, então é muito legal aqui de se trabalhar dentro do ambiente Live Editor, não apenas eu faço programação, mas eu consigo formatar um documento como se fosse um relatório para entrega. Depois, avançando aqui, deixa eu abrir aqui o próximo slide, vem a parte de materiais para as aulas, né? Que nós chamamos de MATLAB CourseWare. Eu vou clicar aqui para vocês, tá? Então, química, física, cálculos, aqui eu tenho alguns de controle, tá? Biologia, tem diversos aqui materiais para aulas, scripts do MATLAB, deixa eu ver aqui para vocês onde que eles se localizam, né? Quem tem aí o ACWL tem já acesso a esses materiais, por exemplo, aqui ensinando ciência, engenharia com MATLAB Simulink, e aqui aqueles cursos que eu mostrei para vocês. Se eu abrir aqui, eu tenho aqui, no caso aqui, tem materiais já gratuitos, né? Postados aqui por outras universidades, o professor pode pegar isso aqui, pode aplicar em sala de aula, tem referências bibliográficas, tem vídeos também, aqui tem muita parte de cálculo, tem alguns scripts do MATLAB aqui também, né? Referente à integração, diferenciação, limite, então tem toda essa, vamos dizer assim, esses recursos, esse, esse é só o link, né? De cálculo, porém, os outros links também seguem-se mesmo padrão, eu clicando nele, ele abre aqui com os recursos, tá? Então, isso, isso também é um, é uma grande ajuda, né? Para o aluno, para o professor em sala de aula. é, depois, um outro material muito interessante são esses daqui que são os MATLAB Future Courseware, aqui na verdade, pessoal, são laboratórios virtuais, deixa eu mostrar para vocês, ó, Virtual Labs, tá? Eu vou abrir esse primeiro aqui, para mostrar para vocês como funciona, então aqui, vocês podem notar que eu tenho de diversas áreas, né? Engenharia elétrica, aqui em cima, depois aqui embaixo já entra na Engenharia Mecânica, tá? Diversos assuntos aqui, aqui já entra a Engenharia Civil também, como Mecânica e Elétrica, Aeroespacial, então todos esses daqui são laboratórios virtuais e Física, de Química, onde o professor também consegue aplicar materiais MATLAB em sala de aula junto com seus alunos. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem, tá? Que é um, que é mais fácil aqui, é o análise de circuito DC, eles são totalmente gratuitos, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui eu tenho um multímetro desenvolvido, né? Com a interface gráfica do Simulink, no caso aqui eu quero analisar aqui essa malha, deixa eu abrir aqui para vocês, o documento, tá? É uma análise aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Mesh Analysis, aqui tem toda a parte teórica, tá? desse exercício, né? Explicando aqui o Nenikirchow, né? Tem aqui as figuras inseridas também, até chegar no exemplo, tá? Que é esse daqui, então no caso, vamos arrastar essa tela para cá, vamos medir aqui a corrente, tá? Nesse ponto aqui, tá? Então o que que eu vou fazer nesse ambiente aqui do Simulink? Olha só, eu vou abrir aqui o meu circuito, eu vou pegar aqui no multímetro, eu vou ligar aqui nos pontos do meu circuito, pode ser que vocês estejam vendo aí com algum atraso, tá? Por causa da transmissão, tá? Liguei os meus pontos, e agora o que que eu faço, tá? Eu vou executar o meu modelo do Simulink, né? Para medir a corrente aqui. Está sendo executado já, olha só, vou ligar o multímetro, Note que é tudo interativo, Estou medindo aqui tensão, vamos chegar aqui na escala aqui de miliampere, 501, aqui o valor da corrente, 501 miliampere. Notem que deu negativo, né? Porque eu liguei aqui, posso ligar o contrário, deixa eu apagar aqui, eu vou tirar essas linhas, vamos ligar aqui, deixa eu parar de executar, Então, eu vou ligar aqui esse ponto, esse ponto aqui, executor, 501 miliampere. Se eu quisesse, né, medir aqui outros pontos do meu circuito, também consigo. Então, aqueles laboratórios virtuais, eles seguem esse mesmo padrão que eu estou mostrando aqui para vocês. São exercícios gráficos, como este, tá? que vem, né, com a parte teórica, né, aqui, explicando o que fazer nesses exercícios, e aí, a gente consegue, né, fazer, o aluno consegue fazer em sala de aula, inclusive, se eu quiser alterar o valor desses resistores, né, da minha fonte, eu consigo também, a partir daqui, o professor consegue montar outros exercícios, deixar esse circuito mais complexo, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, como funciona esses virtual labs, tá? Inclusive, aqui é legal que até a luzinha aqui do multímetro apaga, quando a gente liga, quando a gente desliga, tá? É bem, bem legal essa, esses laboratórios aqui virtuais, né, feitos do, no Simulink. Aqui tem, né, eu separei alguns aqui interessantes, de controle, tem aqui também de turbina eólica, né, que envolve, inclusive, engenharia civil, elétrica e mecânica, tá? São todos os laboratórios virtuais aqui, tá? O Genilso está perguntando onde que ficam, né, esses exercícios, eu vou compartilhar o link com todos vocês, tá bom? Obviamente, esses exercícios, eles pedem algumas toolboxes, então, quem tiver a CWL já consegue fazer, porque eles têm acesso já a todas as toolboxes. Dependendo da licença, né, se for uma licença, aquelas antigas, as acadêmicas, as perpétuas, se tiver faltando toolboxes que é necessária para rodar o modelo, ele não vai executar. Então, por exemplo, esse modelo que eu rodei agora, né, do multímetro, ele precisa, MATLAB, simulink, do Sinscape, do Sinscape elétrico, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, para todos, aonde que ficam esses exercícios aqui, tá? Legal, pessoal, então, vamos continuar aqui a apresentação, uma parte aqui, né, de laboratório virtual, então, implementação, aulas, e agora vem o aluno, né, com a sua lição de casa, né, o que ele pode estar fazendo em casa, uma vez que ele já viu isso em aula, nos laboratórios, junto com o professor, tem lá, né, a gente está batendo bastante nessa tecla para vocês utilizarem nesses últimos dias, tem os treinamentos prontos, e gratuitos no portal da CWL, né, aqui eu destaquei alguns, tá? Então, tem desde aqui da parte matemática, de sistemas de controle, tem até áreas, se vocês verificarem lá, Matlab aplicado em economia, tá? Para vocês terem uma ideia, então, tem diversas disciplinas, tá? E aplicações desses treinamentos, como está escrito aqui na tela, resolver exercícios, práticos, são totalmente práticos, esses daqui, esses treinamentos, é, e eu não preciso fazer inteiro, tá? É, eu posso pegar tópicos específicos e fazer, e todos eles geram também certificados, bom? então, aqui, pessoal, vou até mostrar para vocês, aonde que ficam, né, os treinamentos, primeiro eu vou compartilhar esse link aqui de treinamentos com vocês, ó, os treinamentos, segundo, eu quero mostrar para vocês, é onde eles ficam, no portal da CWL, olha só, que interessante aqui, vou pegar aqui o portal da PUC São Paulo, né, a universidade em que eu me formei, se vocês acessarem aqui o portal, nesta parte aqui, nós instalamos a licença, tá? inclusive, baixamos as toolboxes, e nesta outra área aqui do site, do portal, é aqui que nós temos acesso, é, aos cursos, tá? o recente aqui que eu estava testando, né, o Simulink e o Ramp, então, aqui que a gente consegue, acessar aqueles cursos que estavam, aqui, no slide, então, com esses treinamentos, tá, os alunos, na, em casa, não precisa estar na instituição, uma vez que eles têm a licença em casa, consegue acessar em casa, eles podem, né, ter essa tarefinha, né, como uma homework, fazer esses treinamentos, tem bastante, como eu disse, disciplinas, né, bastante áreas, bastante aplicações do MATLAB, nesta parte aí, de treinamentos, e lógico, né, o professor pode fazer também, pesquisadores, aqui, ele é aberto para todos os usuários, né, não é apenas para alunos, tá? E feita essa parte, né, da homework, vem a prática, o que que o aluno pode fazer, uma vez que ele já viu os conceitos aqui no MATLAB, como ele pode aplicar isso na prática? Então, aqui, como a gente viu, quando eu abri o laboratório virtual lá do Simulink, né, de análise de circuito, vocês podem ver que o Simulink, a gente consegue, é, trabalhar, né, de forma prática, porque, primeiro, lá nós temos, né, como esse print aqui da tela, e aquele lá do, da análise de circuitos, nós temos os blocos que representam já os sistemas físicos, então a gente pode desenvolver projetos dentro do Simulink, validados, né, de forma virtual lá dentro, e além disso, eu sei que, com o Simulink, né, com códigos do Simulink, algoritmos desenvolvidos no Simulink, que eu consigo também implementar em hardwares. Então, se o aluno, tá, está desenvolvendo, por exemplo, é, um algoritmo para controlar um servomotor ligado lá, um Arduino, eu consigo, com a menor facilidade, tá, é só girar, é, o código, né, do Simulink para o Arduino, e implementá-lo lá na minha plaquinha do Arduino, para fazer o controle de um servomotor, para acender um LED, né, para, de repente, trabalhar com um sensor ultrassônico, então, eu tenho essa possibilidade, por isso que nós falamos, né, que essa parte laboratório, parte prática, o Simulink, ele tem bastante recursos, então, olha só aqui, eu vou abrir esse outro modelo aqui, para vocês verem, também do Simulink, deixa eu ver se é esse aqui, esse nós vimos ontem, né, foi o que nós fizemos aqui ontem, eu quero mostrar um outro modelo, porém agora desenvolvido no Sinscape, que é uma biblioteca do Simulink, para modelagem física, olha só, então, esse modelo aqui, massa-mola-amortecedor, quem estava aqui ontem com a gente, nós desenvolvemos, né, com blocos representando funções matemáticas, blocos de ganho, integrador, somador, e aqui ao lado, nós temos um comparativo, de como é fazer esse mesmo modelo, massa-mola-amortecedor, no ambiente Sinscape, olha só, aqui eu trabalho com o próprio componente, então aqui eu tenho um bloco que corresponde à mola, o outro ao amortecedor, e o outro aqui à massa, tá, então eu trabalho aqui, né, de forma física, né, não mais com blocos matemáticos, mas blocos que representam o componente, vou executar aqui esse modelo, se abrimos aqui o nosso scope, nós temos aqui, né, no caso aqui eu só estou verificando a velocidade da massa, um é o amarelo aqui feito no Sinscape, né, a legenda é amarelo, e o tracejado, um tom aqui no roxo, no simulink, tá, os dois aqui resultados, né, com as linhas estão sobrepostas, bateram aqui, porque é o mesmo modelo, tá, então isso prova que eu consigo fazer, né, se eu precisar desenvolver o modelo, através de uma equação, de forma matemática, representar a dinâmica dele, eu uso o simulink, não quero ver, não quero representar ele de forma matemática, com blocos matemáticos, eu quero trabalhar com blocos físicos, de seus componentes, o que eu uso? eu uso o Sinscape, né, então, a gente consegue trabalhar os dois em conjunto. Então, se a gente voltar aqui, na apresentação, né, esse aqui é um print da tela, a gente viu que o simulink, né, com o simulink, conseguimos, é, trabalhar nele como se fosse uma interface, totalmente voltada a projetos, tá, aqui no caso, é, são, aqui do lado é um print, tá, de um algoritmo, inserido aqui no robô, né, da Lego, esse algoritmo, ele vai fazer, com que sejam, é, seja resolvido aqui, o problema aqui do cubo, né, de colocar as interfaces, né, aqui nesse caso, é um algoritmo totalmente desenvolvido, no simulink, e ele foi implementado, né, embarcado no hardware, aqui no robô, para, podemos achar a solução, do cubo. Outros aqui, dispositivos que, a gente pode atuar, né, de forma prática, junto com o Matlab, simulink, na parte desses instrumentos, de bancada, né, instrumentação de bancada, osciloscópio, gerador de sinal, é, aplicação também envolvendo, dados vindos de sensores, dados vindos de câmeras, né, se a gente quiser uma análise, é, mais assim, precisa de imagens, aqui é mais, aplicável ao setor automotivo, tá, aqui de protocolos automotivos, e aqui, né, eu coloquei assim, um Matlab integrado, disponível, para diversos hardwares, desde Arduino, né, os de baixo custo, até os mais avançados, os mais robustos, como os controladores. Então, são todas as ferramentas aqui, que a gente pode atuar, quando nós falamos, em hardware, com o Matlab. Passando aqui pelos recursos, né, de, de, de prática, o Matlab Mobile, tá, que é o Matlab no celular, olha só, é, aqui, o, o, o principal uso dele, refere-se mais, a parte de aquisição de dados, ou seja, eu posso aquisitar imagens, eu posso, aquisitar aqueles dados do celular, como, o GPS, de localização, e trazê-los, para o Matlab. Então, aqui, tá, aqui, um vídeo, né, da, da gravação aqui, de aquisitando dados, via mobile, mesmo aqui, por enquanto, ele só tá fazendo as funções básicas, né, ele fez lá uma multiplicação, ele gerou uma matriz, plotou, plotou o gráfico lá, do, do código virado, botou aqui um símbolo do Matlab também, agora, o que que ele vai fazer? Ele vai, aquisitar, selecionar, aliás, a parte de sensores, para aquisição de dados, então, olha só, ele tá configurando, ele não ligou a câmera, só ligou os sensores, então, o que que ele vai fazer aqui, né, os dados referentes à aceleração, campo magnético, velocidade angular e orientação, posição também, né, imagina que todos esses dados, é onde o usuário está, aí ele apertou o Start, ele vai pegar uma, uma amostra, né, destes dados, vai gerar aqui um arquivo, né, ele vai salvar e vai trazer para o Matlab, inclusive, isso, ele aquisitou no mobile, porém, no mobile, podia aquisitar, por exemplo, trazer, né, esses dados para um desktop, por causa do serviço de nuvens, então, aqui ele trouxe todos aqueles dados, que ele, que ele coletou, e vai gerar um gráfico aqui da posição e velocidade. Olha só. Então, pegou os dados, trouxe para o Matlab, né, pegou os dados via Matlab mobile, trouxe aqui para o desktop do Matlab, a área de trabalho, e gerou o gráfico daqueles dados aquisitados. Então, é uma outra forma, né, de utilizarmos o Matlab também, de forma prática. Matlab online, que é o Matlab no browser da internet, deixa eu ver se eu consigo aqui, abrir o meu para vocês verem. Muitas pessoas já utilizam, né, a gente viu o pessoal utilizando aqui também, durante a, a Masterclass. Deixa eu acessar o meu aqui, já arrasta a tela para vocês, verem. aqui, está dentro da conta, né, do Matlab, eu encecei aqui a página do fabricante, Mathworks, fiz o meu login, na parte de contas, aqui está primeiramente o Matlab Drive, ele tem cerca de 20 gigas para margenar os dados do Matlab, e eu posso abrir aqui o Matlab online, olha só, o Matlab no browser de internet. Está aqui, a gente consegue fazer as análises também, a parte de cálculo, aqui dentro também deste ambiente. e todos eles, né, a gente voltar aqui na apresentação, todos eles sincronizados através do Matlab Drive, o desktop, o mobile e o online. Então, aqui vemos a parte desde a implementação, aula, estudo, prática, agora o último aqui, né, embaixo, como são avaliadas essas tarefas. Nós podemos utilizar um recurso do Matlab chamado Matlab Grader, tá, na verdade, o Matlab Grader, eu consigo gerar tarefas de programação em Matlab, enviar para os alunos, e aí, né, se eu quiser colocar um prazo, até quanto tempo eles podem enviar para mim essa tarefa, eu também posso. E aí, o aluno preenche, faz a tarefa e envia para o professor, e automaticamente o Matlab faz a correção daquela tarefa, dando o feedback do aluno. Então, como seria, né, esse ambiente do Grader? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Matlab Grader. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá, então, quando a gente acessa, né, também está via, via portal também. a gente consegue acessar via portal ou via site, né, da Meprox, se nós digitarmos aqui Matlab Grader, ele já vai direto para a página. Com o nosso login, a gente tem acesso, né, ao Matlab Grader também. Ou via portal. Deixa eu ver se eu estou com o site aqui do portal, acabei fechando aqui. Vou mostrar para vocês. Via portal de internet. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Matlab Grader, deixa eu mostrar, né, fui rápido aqui, onde que eu entrei. Então, então, no portal inicial, e aqui, em vez de ficar todos os recursos, né, para ensino, vamos descer toda a tela, ele aparece aqui embaixo, Matlab Grader. Bom, aqui também, tudo que eu falei, também já está inserido aqui, o Drive, já falamos, os aplicativos, o Live Editor, o Mobile, o Online, tá, todos esses recursos estão todos aqui, já consigo acessar via portal também. Então, vamos ver aqui o Grader na prática, olha só. Então, aqui é legal, porque eu consigo, por exemplo, criar bibliotecas com conteúdos, já tem algumas bibliotecas aqui prontas, porém, eu posso criar as minhas bibliotecas. Então, por exemplo, aqui na de matemática, eu coloquei alguns tópicos, álgebra linear, trigonometria e equações diferenciais. Então, eu consigo compartilhar isso com outros usuários, né, outros professores e alunos. Aqui nessa área aqui, são as áreas de cursos. Então, por exemplo, dentro do curso de matemática, eu fiz um, aliás, dentro, né, da disciplina de matemática, eu fiz um tópico lá de, vou pegar álgebra linear. Aqui é só a lição, né, que eu vou passar para o aluno. Aqui já é toda a matéria. Então, vou pegar aqui um exemplo, matemática, eu vou, eu utilizei aqui, tá, posso utilizar toolbox dentro do grader, no caso aqui, estou utilizando a simbólica math, tá, e aí, aqui dentro, de equações diferenciais, né, o legal é que eu vou colocando aqui descrições, né, por exemplo, nem equações diferenciais, quero trabalhar com equações diferenciais, se eu quiser aumentar aqui esse texto, colocar mais teoria, mais teoria, mais figura, eu consigo também, tá, se eu entrar aqui no problema, massa-mola, ele vai mostrar a seguinte tela aqui para a gente, ó, o problema que eu criei, né, então aqui está um resumo, eu coloquei assim, né, coloquei uma introdução, né, que o sistema massa-mola-amantecedor é utilizado em dinâmica, para representar uma variedade de sistemas mecânicos, então coloquei toda a parte teórica, coloquei aqui um gráfico de como deve ser, né, isso aqui eu printei do MATLAB, de como deve ser o comportamento do sistema, mais ou menos a curva tem que ser assim, e figuras, né, coloquei aqui toda a minha parte, vamos dizer assim, literal, né, teórica, referente às fórmulas, né, do amortecedor, da mola, o constante, a equação do sistema, até chegar nas minhas perguntas, né, nas tarefas que eu vou enviar para os alunos, então o que eu coloquei aqui na primeira, tá, então eu falei assim, em uma variável denominada Iqn, né, já dei, já, eu já deixei a dica para o aluno colocar nessa variável, vai ficar até mais fácil a correção, represente a equação acima do sistema massa-mola-amantecedor, de forma algébrica, essa equação aqui, utilizando para isso variáveis simbólicas, né, eu coloquei, inclusive, já dei a dica para o aluno qual função que ele vai ter que usar para utilizar variáveis simbólicas, que é a função sins do MATLAB, tá, aí mesma coisa para as demais, né, no exercício 2, eu coloquei assim, considerando massa igual a 5 quilos, constante da mola 50 nm por metro, e constante do amortecedor 5 nm por metro por segundo, substitui esses valores aqui, dados, na equação Iqn que ele montou aqui em cima, essa equação que ele colocou, né, no MATLAB, inclusive, já dei a dica, né, para o aluno, eu falei assim, que para ele fazer isso, ele pode utilizar a função subs do MATLAB, tá, então vamos ver aqui, né, então, coloquei aqui 5 exercícios, se o aluno, é, eu vou abrir aqui a parte de edição, então, quando o professor começa a desenvolver, tá, essa é a tela que ele vê, aquela tela anterior gera a tela do exercício salvo, aqui é a área de edição, tá, e aqui é onde que eu insiro as figuras, né, os caracteres, então, aqui eu tenho alguns detalhes, eu posso escolher, por exemplo, algum arquivo do MATLAB que eu tenha pronto, e quero fazer referência, na hora da correção, se o tipo de problema vai ser em script, como esse que eu fiz aqui embaixo, ou por meio das functions, lembram das functions do MATLAB, que falamos, foi no primeiro dia de aula, né, aqui a solução de referência, é a solução pronta, é aqui que o MATLAB vai comparar a solução do aluno, né, ele vai fazer essa comparação com essa aqui de referência, para colocar os acertos e erros, esse aqui é o template que o estudante vai ver, tá, então aqui, vocês podem notar que eu tirei parte do código, eu quero que ele preencha, né, esses códigos, essa outra região aqui, é as tarefas, como eu quero que o MATLAB corrija, se ele já dá certo e errado de uma vez no exercício, ou, né, ele atribua pesos aqui, no caso aqui, são cinco questões, cada uma valendo aqui, 20%, né, do total de 100%, tá, então aqui, a gente consegue, fazer todas essas análises, e aqui por último, já está preenchido, mas se fosse um documento em branco, aqui estaria teste 1, eu teria que colocar as atribuições de como o MATLAB vai corrigir o exercício, por exemplo, eu estou com a minha solução de referência aqui, né, então eu quero que o MATLAB corrija, lá na primeira, no primeiro exercício, lembra que eu falei para vocês, lá no enunciado, né, eu queria que fosse calculado aqui, colocada essa equação, né, de forma algébrica, utilizando variáveis simbólicas do MATLAB, então como eu fiz, como eu vou dizer para o MATLAB, corrigir isso, tá, eu coloquei assim, como no teste 1, para ele verificar se a função sims, né, que gera as variáveis algébricas, se ela vai estar presente quando o aluno enviar para mim o script, então eu coloquei lá, né, sims está presente, tá, no caso aqui ele já deu como certo, porque, né, antes de começar aqui o webinar, eu testei aqui, se não tiver essa variável, ele vai dar como errado, né, porque, porque, né, eu pedi para o aluno escrever de forma simbólica, só tem um jeito de fazer isso, utilizando aqui a função sims, se não está lá no exercício, então o MATLAB dá como errar, tá, mesma coisa, é, eu pedi para o MATLAB também verificar, né, se os valores daquela variável que ele, estão corretos, ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a solução como ficaria, né, então, é, a variável sims está aqui, tá, por isso que ele deu certo, e depois eu pedi para o aluno representar a equação, né, de forma algébrica que está aqui, então o que eu estou falando para o aluno, tá, só vai ter um jeito de ele escrever essa equação, né, que eu pedi para ele, então aqui, ela está aqui no MATLAB, escrita, então agora o que o MATLAB está fazendo, ele está comparando, né, eu pedi para o aluno salvar essa variável aqui, né, esses valores da equação na variável que ele, então ele vai comparar essa variável equine com a variável equine que o aluno também, né, equine aqui de equação que o aluno for desenvolver, ele vai comparar cada um desses argumentos aqui, se ele colocou a função dif, o xt, né, o t e o vírgula 2, depois o segundo, os outros aqui, as outras variáveis da equação, tudo isso igual a zero, ele vai comparar cada um, né, desses valores aqui, nessa variável, tá, legal, então aqui ele já corrigiria, né, o exercício 1, o primeiro exercício, ou seja, de eu colocar funções simbólicas, e, é, escrever no MATLAB essa equação, o exercício 2, lembra que eu falei que eu queria que substituíssem, né, os valores de massa, constante mole, constante de amortecedor, na equação, então seria aqui, eu coloquei como teste número 3, né, eu perguntei assim, se os valores dessa variável, que N1, que eu falei também para o aluno, olha, eu quero que você substitua os valores aqui do exercício, na primeira equação, e salve, na variável chamada EQN1, tá, para ficar mais fácil, né, fazer essa comparação, então, a resposta certa seria essa daqui, tá, variável EQN1, função subs, que eu dei a dica lá para o aluno utilizar, e logicamente, né, é, a resposta seria essa daqui, né, só vai ter essa resposta, é só desse jeito que eu consigo substituir as minhas, as minhas, é, os valores numéricos aqui na equação, tá, então, a mesma coisa, né, ele corrige também, isso até chegar no exercício final, né, no número 5 aqui, né, que inclusive aqui no 3, rapidamente aqui, no 1 eu pedi para ele montar a equação, no 2 para substituir valores, no 3 eu já determinei, né, uma vez eu tendo a massa e as constantes, eu pedi para o aluno colocar a posição inicial e velocidade inicial, no 4º item, é, eu pedi para ele resolver a equação, porque agora ela vai estar completa, né, eu vou ter valores de mola, os valores das constantes, das massas, as posição inicial, velocidade inicial, lógico, agora eu consigo resolver a minha equação, coloquei lá a função de solve, já dei a dica para o aluno, esse é o 4º item, e no 5º eu peço para ele plotar um gráfico, né, no intervalo de 0 a 10 segundos para verificarmos o sistema, tá, então aqui, uma vez que eu fiz tudo isso, eu posso validar, olha só o que acontece, eu validar, ele está lendo, né, o que ele está verificando, ele está verificando esse código aqui para mim, ele deu já a saída, todos, todos os testes que eu submeti para o MATLAB para ele verificar, esse script aqui passaram, então, está validada a minha solução referência, agora vem o template do aluno, né, uma vez que eu fiz isso, eu posso salvar, e agora o aluno ele vê, lembrando que essas tarefas são sempre enviadas pelo e-mail, o professor pode colocar no e-mail e enviar para a sua turma, esse é o template do aluno, é assim que ele vai receber, ele não pode editar, aqui também ele não pode editar, eu coloquei, se vocês separaram, tem essas linhas, vou botar aqui para vocês verem, nessas linhas aqui, eu coloquei cadeados, para o aluno não alterar nessas descrições, esses comentários, então, uma vez que a gente colocou aqui, na visualização do aluno, é aqui que ele vai preencher, está todo lá o meu texto, e aí vamos ver aqui se dá certo, olha só, primeiro item, desenvolver aqui a equação do MATLAB, de forma simbólica, eu vou copiar aqui para ficar mais rápido, não vou precisar digitar, então a solução seria essa, aqui eu estou declarando, para o MATLAB trabalhar de forma simbólica, forma algébrica, e depois representando a equação do sistema, já de forma simbólica, seria dessa forma que o aluno teria que colocar, salvando na variável aqui, chamada EQM, bom, exercício 3, aliás 2, inserir na fórmula, substituir na fórmula do sistema, os valores de massa, e as duas constantes, tanto da mola, da mola, quanto do amortecedor, então agora seriam, essa resposta aqui, colocando aqui QN1, que na verdade QN1 quer dizer, a variável que pedir para o aluno aqui salvar, depois o número 4, aliás número 3, colocar agora na fórmula posição inicial, e velocidade inicial, utilizando a função CONDIS, que está aqui, por fim, resolver agora a equação do sistema, salvando na variável, deixa eu mostrar aqui para vocês a variável, coloquei essa variável aqui, SOL, e aplicando a função DISSOLVE para isso, vocês vão notar que o gráfico, eu já deixei aqui as linhas, para o MATLAB geral, o estudante não precisa fazer isso, aqui, esse RUN script, o aluno, o professor tem essa opção de colocar, por exemplo assim, verificar o aluno, colocar os códigos aqui, e rodar para ver se está certo, eu posso colocar essa opção, ou tirar, se eu tirar, o aluno não vai ver isso daqui, de rodar o script, e já vai submeter direto, a tarefa, e aí, como o MATLAB fez a comparação, está aqui a saída, todos os testes, passaram aqui, o aluno passou esses testes, então, o grader, ele funciona dessa forma, eu gero tarefas, ponho lá as funções, ponho as minhas condições, ponho a solução de referência, mando para o aluno, e aí, quando o aluno submete, aquela solução, vai ser comparada, com a solução de referência, bom, então, isso aqui também é bastante útil, para aplicar com os alunos, eu já tenho aqui, bibliotecas, do grader, para diversas áreas, deixa eu mostrar aqui, para vocês, para cálculo, processamento digital, de sinais, circuitos eletrônicos, estatísticas, matemática simbólica, a parte de controle, e sistemas dinâmicos, que eu já tenho uma coleção, aqui, de exercícios, já prontos, no grader também, é só aplicar, se você quiser, começar um outro, um novo, montar a sua aula, aqui também, ele consegue, legal pessoal, então, falamos aqui, um pouquinho, do grader, vamos, terminar aqui, deixa eu pegar aqui, o slide, legal, o pessoal, que está pedindo, para colocar, caso o aluno erre, deixa eu voltar aqui, a tela para vocês, deixa eu colocar aqui, e voltar a tela, olha só, então, olha só, aqui, eu tirei aqui, estava a função sims, que era a função, era para trabalhar, com variável simbólica, eu preciso colocar, a função sims, do MATLAB, vamos supor, que o aluno, não colocou, então, ele já, deu aqui, quando eu submeti, ele já, deu como errado, aqui, essas, essa primeira linha, aí vocês podem perguntar, mas por que também, os outros testes, deram errado, além do sims, porque, todas aqui, as outras condições, as outras linhas, elas precisam, estar de forma simbólica, eu faço isso aqui, no início, para o MATLAB, trabalhar desde, do início aqui, da minha resolução, de forma simbólica, então, como não está, declarado aqui, de forma simbólica, o aluno não colocou, essa função, a função sims, está presente, não, então, ele aqui, deu errado, o exercício todo, legal, pessoal, então, esse aqui, é o MATLAB Grader, vamos voltar aqui, esse é o feedback, que o MATLAB Grader, dá, esses daqui, são print mesmo, do MATLAB Grader, aqui, eu tenho, é, a participação, dos alunos, deixa eu mostrar, para vocês, lá no Grader, mais fácil, então, quando os alunos, submetem, aliás, aqui, antes disso, aqui, é onde eu envio, os exercícios, para o aluno, tá, eu vou inserindo aqui, os e-mails, né, e, envio aqui, para os alunos, essa parte, deixa eu pegar aqui, qual que tem aqui, solução, esse é um outro exercício, tá, esse aqui, é, nossa amiga aqui, trabalha com a gente, a Fernanda, foi ela que fez esse exercício, para teste, ela submeteu, e aqui, pessoal, olha só, como foi só ela, o ponto, né, só vai aparecer aqui, referente ao lead, né, quem está liderando aqui, até agora, a solução, porém, igual o print, lá da tela, se fosse 30 alunos, 40 alunos, imagina aqui, que seriam preenchidos, né, com os demais, as demais legendas, poderia ser X, de quem errou, podia ser aqui, o verdinho, quem, quem, submeteu de forma correta, quem acertou, e quem está liderando, quem está apresentando a melhor solução, qual seria essa melhor solução, quem, é, fez, né, mais rápido, a hora de chegada, e com um arquivo, né, quem foi mais preciso, tá, então, ficaria mais ou menos, deixa eu aqui mostrar para vocês, compartilhar aqui de novo, ficaria desta forma aqui, também ele gera esses gráficos, né, de verificar o desempenho dos alunos, e aí chegamos aqui, então, quase já, né, 3 e 8 aqui, estou vendo, quase o tempo já estourando, pessoal, então, cada uma dessas etapas, nós vimos que tem, algum recurso do MATLAB, né, para ajudar, tanto na aprendizagem do aluno, no ensino, e não para só, não para aí também, tá, eu sempre costumo dizer que tem, aqui, dentro do site Mathworks, a comunidade do MATLAB, tá, aqui eu acho, por exemplo, o toolbox de terceiros, eu acho o script, se eu quiser compartilhar também meus trabalhos, eu consigo, tá, é, inclusive, estou até vendo aqui um novo aqui, MATLAB App Class para acessar chat GPT, né, uma API aqui, tá, já foi submetido, então, aqui, tudo que o usuário desenvolver e o MATLAB quiser compartilhar, pode inserir aqui na comunidade do MATLAB, MATLAB Central, tá, tem diversas áreas aqui que a gente consegue, deixa eu mostrar para vocês, filtrar, aqui é só de toolboxes novas, né, toolboxes feitas por usuários, olha só, tem mais de mil aqui, tá, então, é bem legal, bem interessante também do usuário verificar essa comunidade, parte de projetos, né, do MATLAB, aliás, deixa, não basta só mostrar os links, né, vou jogar aqui para vocês, quem tiver interesse, então, primeiro aqui, do MATLAB Central, né, comunidade MATLAB, quem tiver interesse, em juntar a comunidade, aqui projetos, algumas ideias de projetos, deixa eu pegar aqui o link, projetos desenvolvidos no MATLAB, né, aqui tem algumas áreas, 5G, Big Data, indústria 4.0, então, aqui ele está falando um pouco aí dos projetos, existentes nessas áreas, machine learning para controle de motor, por exemplo, né, se a gente abrir, aqui, inclusive, a gente consegue baixar esses arquivos do Simulink, né, esses algoritmos referentes, machine learning para controle aqui de motor, tá, são todos, né, compartilhados, por usuários, aqui também é um histórico, é, MATLAB no desenvolvimento, né, de profissionais, tá, aqui também tem algumas ideias, tem alguns depoimentos, de diversas áreas, né, o legal aqui que, as entrevistas, né, são todos com estudantes que, viram MATLAB nas universidades, e depois, quando foram para o mercado de trabalho, utilizaram aí o MATLAB como ferramenta também, tá, então, só para quem quiser depois, ler aí, ver esses vídeos, e os dois últimos slides, né, o que também está inserido no programa, aí, CWL, nessa parte de ensino, o nosso patrocínio, né, o MATLAB patrocina algumas competições, como a Fórmula SAI Brasil, né, a competição aqui desses veículos, né, esses carros de corrida estilo Fórmula 1, tá, e o desenvolvimento de desafios, tá, de maratonas, de desafios envolvendo programação, tá, se eu não me engano, fizemos aí já uns quatro desafios desses, onde que tem, né, toda a premiação para equipe vencedora, durante o desenvolvimento do seu projeto no torneio. E aqui chegamos, né, no último slide, os nossos canais de acesso, tá, o YouTube, o Facebook, o Instagram, né, sigam a gente por lá, para ficar por dentro aí das novidades, novos webinars, novos workshops também, tem sempre aí a, a nossa agenda mensal, né, não só para o setor educacional, também para o setor comercial. E eu acho que é isso, tá, pessoal? Hoje aqui foi mais light, não foi, né, aqueles exercícios dos últimos dias, mas para mostrar aí as referências do MATLAB, né, como auxílio em sala de aula. Não sei se o Pedro tem alguma coisa a comentar, se tiverem dúvidas também, comente aqui com a gente. Ficamos abertos aqui as, as perguntas e as dúvidas. o pessoal comentando aqui do MATLAB online, né, ele também tem um acesso, é gratuito para quem não tem a licença, mas aí tem um limite de uso, né, 20 horas por mês, o João está respondendo aqui. Luiz, se você quiser mais informações, tá, Luiz está falando, realmente o tempo é curto, né, é muita informação, se você quiser mais detalhado, tá, Luiz, pode mandar um e-mail para a gente, a gente, isso vale para todos aqui, que a gente direciona, tá, com esses materiais, né, realmente o tempo é curto, uma hora, uma hora e meia, a gente tem que passar meio que um, dar um overview geral, né, mas quem, quem quiser se aprofundar mais, só mandar um e-mail para a gente, tá bom? Pode, o Luiz perguntando, né, se esse material vai ser utilizado, se vai ser enviado, vou enviar essa última apresentação aqui, né, inclusive ela está com os links, e aí vocês podem acessar direto também, tá bom? Professor José aqui da UEMA, né, aqui também marcando presença. Pessoal, então eu acho que é isso, tá? Fica aqui o meu contato, está aí na tela, né, precisando de algum material adicional, de mais informações, né, desses, desses cursos, disso tudo que nós falamos, pode entrar em contato, bom? O professor perguntando aqui, se existe comunicação do MATLAB com CLPs. Tem sim, tá, professor? É uma ferramenta, deixa eu pegar aqui, e colocar aqui para vocês. essa é uma ferramenta que se chama Simulink PLC Coder, eu vou colocar aqui o link dela, para ter mais informações, o Edmilson perguntando, né, referente ao link de gravação, vai ter acesso sim, tá, Edmilson, você, estando inscrito, depois serão enviadas, né, as playlists, então você vai ter acesso, depois vai chegar pelo e-mail, tá, as aulas anteriores também. Então, acho que é isso, tá, agradecer aqui, né, esses dias todos com, vocês participando aqui com a gente, né, vendo essa, essa semana aqui de imersão em MATLAB, né, dessa parte mais básica, alguns recursos, então a gente agradece imensamente a presença de vocês, tá, fiquem atentos, né, nos nossos próximos eventos, a gente, como eu disse, sempre tem, todo mês tem um webinar, tem workshops, então fiquem atentos à nossa programação mensal, e uma boa tarde para todos, e bom fim de semana também, né, hoje já é sexta-feira, bom descanso para todos. E aí, Obrigado.